Inclusive agora há pouquinho, mandar os parabéns aqui, eu não sei exatamente quem, mas aos jornalistas do UOL que hoje publicaram os áudios, revelaram mais áudios. Pega por favor, Bruno, os jornalistas aí pra gente acreditar, porque é um trabalho espetacular. E vieram hoje os áudios que a Justiça Italiana, Janaína César e Adriano Wilkson do UOL. Parabéns aos dois, parabéns aos dois. Gênios à matéria. Esses áudios que foram publicados hoje pelo UOL foram usados pela Justiça Italiana pra condenar o Robinho por estupro. Esses áudios são tão pesados que a gente poderia reproduzir aqui, mas não dá, não tem condições. É muito baixo nível, não só baixo nível, mas é criminoso. Então, infelizmente, a gente não vai reproduzir aqui, porque é uma coisa nojenta, abjeta, criminosa. Oito homens que abusaram de uma mulher embriagada em uma boate da Itália. E a partir disso, a partir dessa reportagem que foi divulgada hoje pelo UOL, o STJ se mexeu. Porque a Justiça Italiana está pedindo pra Justiça Brasileira fazer com que o Robinho cumpra a pena de prisão aqui. Ele foi condenado a nove anos de prisão na Itália. Como ele não vai ser extraditado, então a Justiça Italiana está pedindo pra que o Robinho cumpra a pena aqui no Brasil. Esse caso está no STJ pra ser apreciado. E hoje, agora há pouco, agora há pouco, o STJ informou que vai apreciar os recursos, porque a defesa do Robinho entrou com os recursos, aquele trâmite todo. O STJ solicitou a defesa do Robinho que se manifestasse, apresentasse ali a defesa pra esse pedido de cumprimento de pena aqui no país. E agora, a data desse julgamento, da apreciação da defesa do Robinho está marcada pro dia 2 de agosto no STJ. Então, aquilo que estava parado há dois meses, hoje voltou a ganhar uma data. Deve um start, né? Deve um start a partir dessa reportagem do UOL. Então, dia 2 de agosto, 2 de agosto, o STJ vai julgar. E aí a gente vai entender se vai ser a defesa do Robinho acatada, ou se o STJ vai dar andamento no processo, pra que aí, então, os juízes possam avaliar se o Robinho vai cumprir a pena mesmo aqui no Brasil ou não. Não pode extraditar, pra deixar bem claro. Pra quem não sabe o que é extraditar, quer dizer, o cidadão brasileiro não é obrigado a cumprir a pena em outro país, né? Por exemplo, se fosse na Argentina, ele estava morto. Porque lá você pode extraditar, né? Alguns países têm essa parceria de extradição com o Brasil. Eu sou totalmente favorável. Ah, sim. Totalmente favorável. Você fez besteira na China? Cumpra em qualquer lugar. Você fez... É que gostosinho, né? Um ninho de barro. Você vai aqui, ó, fiz bobagem lá. Eu vou ficar aqui recluso e vou continuar vivendo minha vida como se nada. E aí a pessoa que foi lesada fica por aí. Fica assim. Ah, vamos pro inferno. Esse país aqui incentiva a gente, sabe? Eu espero que a coisa caminhe rapidamente. Porque tá no STJ. Então vamos supor que ele seja condenado no STJ. Aí vai ter recurso. Vai pro STF. É o trâmite da justiça. É o trâmite da justiça. Mas que seja rápido. Que seja celere. Pra que a gente não tenha isso, né? Sendo incentivado. Primeiro que seja incentivado a amorosidade da justiça. E depois incentivado que as pessoas cometam um crime em outro país. Fujam pro Brasil e acham que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo certo. Porque não tem extradição. Não. A gente precisa dar exemplo. A gente precisa dar exemplo. E se for a partir do Robinho, que seja com ele. E o exemplo não é o Robinho ficar jogando futebol lá no Gonzaga. Exato. Como ele fica de vez em quando. Sim, sim, sim. Lá no Guarujá. É a rede dele. Exatamente. Então é um absurdo. É um tapa na cara da sociedade o Robinho ficar em liberdade. Até rimou, né? Mas é um tapa na cara da sociedade. Eu acho que alguma coisa... Agora, a gente não pode... É utopia. É utopia a gente cobrar vergonha na cara das pessoas. Ah, esquece. Porque se o Robinho tivesse um pingo de arrependimento, um pingo de vergonha na cara, falaria, eu vou cumprir a pena. Imagina. Né? Imagina. Porque isso mostra que a pessoa não tem nem arrependimento. Não tem vergonha de sair às ruas. E às vezes acaba até expondo familiares. Porque é uma situação muito difícil. Constrangedora. Constrangedora. Né? Então, o Daniel Alves está preso por quê? Porque a Espanha, que é um país até mais racista do que o nosso... Vamos falar a grande verdade. Uma cultura nojenta. Porqueira. Porqueira. Mas lá... Em alguns casos... Não estou falando em todos. Por exemplo, o racismo lá, eles são coniventes com o racismo. Você vê raramente gente estendo presa. Clube punido e etc e tal. Mas o Daniel Alves, que aparentemente fez o que fez, até que se prove o contrário, está preso e não tem conversa. É poucas ideias. É, mas é isso. É, lamentável. É muito triste. Hoje eu fiquei enojado ouvindo esses diálogos do Robinho. Porque eu sou pai, tenho filha, esposa. E não gostaria de me ver na situação do pai dessa moça aí, que foi atacada por oito marmanjos numa boate de Milão. E tantos outros casos. Tantos outros casos criminosos, nojentos, como esse. A gente precisa começar a educar as futuras gerações. Infelizmente, eu venho de uma geração que foi educada de uma maneira diferente. Mas as novas gerações e os pais que estão criando as futuras gerações precisam ter essa consciência de ensinar os filhos. O mundo mudou, o mundo evoluiu. Nós estamos vivendo em 2023 uma outra realidade que nós vivíamos 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás. Então, isso é fundamental para a gente começar a construir um país diferente. Em todos os sentidos. A gente está falando de um crime contra as mulheres. Mas em tudo. Em tudo. A gente educar os filhos. Eu, no meu caso, quase netos já. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, vou começar a ter netos. Já? Ah, não sei. Vai saber. Que beleza, hein? Minha filha já. Daqui a pouco vai casar. Vovô Capri. Filho também. Então, não sei. Vai saber. E não sei também, nem sei se eles querem ter filhos. Mas que vinham gerações melhores. Isso. Bem melhores. O nosso papel é de educar, de orientar, de explicar, baseado naquilo que hoje o mundo pede e exige, o que é o certo. O que é o certo a se fazer. E está nas nossas mãos. Não adianta só a gente criticar também o governo, criticar os dirigentes, criticar tudo. A gente tem que fazer o nosso papel, a nossa parte. Claro que a gente cobra dos dirigentes. É fundamental, importante. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte para botar a cabeça no travesseiro ali e dormir tranquilo. A minha parte, eu fiz. E está tudo certo. Não põe a vinheta, não, João? Porque... Não, não vou para a vinheta. Isso aqui é um assunto muito sério. Lógico. Que a gente precisa começar a também... Por que você falou isso? Eu não ia colocar a vinheta. Não, não. Porque toda vez que eu falo alguma coisa aqui, você quer botar a vinheta do mundo encantado. E esse não é o mundo encantado. Esse é o mundo real que a gente vive e que precisa ser modificado. E o ideal, né? Precisa ser ajustado para a nossa realidade atual. É isso. 8 e 14... Eu queria só falar...